A Ford Trânsito está chegando e para dar suporte, a Lontadora lança a divisão de veículos comerciais no Brasil. Vamos conferir? A Ford lançou a divisão de veículos comerciais no Brasil, que vai atuar na região como parte da nova organização global Ford Pro, dedicada ao segmento profissional. A nova área de negócio já nasce com uma estrutura dedicada de engenharia, manufatura, vendas, pós-vendas e experiência do consumidor, incluindo recursos de conectividade. A Ford Trânsito é referência do segmento de vans no mundo e um dos pilares do novo negócio de veículos comerciais da marca. Com mais de 60 anos de história, que praticamente contam com toda a evolução da categoria e mais de 10 milhões de unidades produzidas, ela é líder de venda nos Estados Unidos e na Europa, há seis anos consecutivos. Como parte da evolução contínua, a Europa já anunciou a chegada da versão elétrica e-transit, que abre caminho para o futuro desenvolvimento da linha. Para o lançamento no Brasil e na América do Sul, a trânsito passou por um extenso programa feito pela engenharia brasileira no Centro de Desenvolvimento do Produto da Ford, na Bahia, e no Centro de Provas de Tatuí, no interior de São Paulo, em parceria com os Centros de Engenharia da marca, na Inglaterra e na Alemanha. Esse programa incluiu mais de 20 mil horas de trabalho de engenharia e o equivalente a um milhão de quilômetros rodados em condições reais nos testes de desempenho, validação e durabilidade. O objetivo era atender as características únicas do clima, estradas, combustível, trânsito e modo de dirigir dos consumidores brasileiros e sul-americanos. O mesmo cuidado foi dedicado à manufatura, na nova fábrica construída em parceria com a Nordex, no Uruguai, a quinta a produzir a trânsito no mundo, ao lado da Turquia, Rússia, China e Estados Unidos, com investimento de 50 milhões de dólares. A nova fábrica é resultado de um modelo inovador de parceria da Ford com a Nordex, empresa especializada em manufatura e com mais de 50 anos de experiência no setor. A linha será produzida inicialmente no modelo de passageiros ou minibus, nas versões para 15 ou 16 ocupantes e 18 ou 19 ocupantes, incluindo o motorista. A versão de carga ou furgão chega logo depois com as opções de cabine média ou longa, também configuráveis de acordo com as necessidades do cliente. A Ford desenvolveu ainda uma rede de transformadores e adaptadores certificados para fazer as modificações que o cliente precisar na transit, com suporte técnico e garantia de qualidade. A área de pós-vendas é um dos pilares da divisão de veículos comerciais da Ford na região. Toda a rede Ford vai atender e dar assistência para a trânsito, com mais de 100 concessionárias preparadas com ferramental, estoque de peças, técnicos treinados, boxes exclusivos e horários flexíveis em todas as regiões do Brasil. O suprimento de peças é garantido por 5 centros de distribuição e um sistema avançado de logística para entregas rápidas em todo o país. Além das unidades em Barueri, São Paulo, Gravataí, no Rio Grande do Sul e Salvador, a Ford inaugurou este ano dois novos depósitos em São Paulo, em Porto Feliz e Cajamar. Os depósitos que adicionam 140 mil metros quadrados e capacidade para armazenar mais de 170 mil tipos diferentes de peças, incluindo 30 mil da Transit. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!